Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1º, por ser um texto bem conhecido, nós vamos ler o versículo 6 e 7 e também o versículo 11, os irmãos acharam, amém? Passo a ler então. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus e em cada uma cabiam duas ou três metretas. Disse Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. Versículo 11. Meus irmãos, nós temos lido alguns versículos em João, capítulo 2, um texto bem conhecido, como já falei, as bodas em Canã, o casamento em Canã da Galiléia e o momento onde Jesus principou os seus sinais entre os discípulos e os seus discípulos, diz o texto, creram nele. Então a gente já se deparou algumas vezes com esta passagem, mas observe que o versículo 11 que lemos diz assim, e os seus discípulos creram nele. Isso aqui é bem interessante porque eles já são discípulos. não está dizendo, e os incrédulos creram nele, entende? O texto não está dizendo, e o noivo ali da festa, a noiva, o mestre sala, os demais convidados da festa, entende? Não, está dizendo que os discípulos, o texto é enfático, é preciso, certo? Porque é possível, irmão, que alguns de nós, mesmo andando com ele, em dados momentos, sejam pegos em dúvidas. E eles estão andando com Jesus, mas, quem sabe alguma coisa ainda precisava ser esclarecida em relação a quem era Jesus. E este milagre foi um fato, um divisor de águas, porque diz a Bíblia, e os seus discípulos creram nele. Então, esse texto tem alguma coisa muito importante a ser mencionada para a nossa vida aqui nesta tarde. Observe que Jesus está iniciando o ministério, iniciando a sua tarefa de remir a humanidade. Neste início, neste começo, algumas coisas são bem interessantes, principalmente o primeiro milagre que ele realiza. Só João registra o primeiro milagre, como também João registra, antes da morte, o último milagre, que ninguém registrou dos outros escritores também. Então, nós temos lido o primeiro. Qual foi o último antes de Jesus morrer na cruz? A ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi o último milagre que Jesus realizou antes de morrer na cruz e ressuscitar. Depois de ressuscitar, ele realizou ainda a multiplicação dos peixes na pesca maravilhosa. Mas, então, até a cruz, o último foi a ressurreição de Lázaro, registrado. Aí você já pode analisar, né? Começa transformando água em vinho, mas chega até a cruz ressuscitando Lázaro. Então, você já extrai alguma verdade. Porque é assim que começa e é assim que a igreja termina. A igreja começa sendo transformada, irmão. Mas ela vai terminar, irmão, de uma forma gloriosa. Ainda que esteja morta, quem sabe, muitos de nós vamos morrer. Mas ao soar da última trombeta, nós vamos ressuscitar. Aleluia! Para estar para sempre com o Senhor no céu. Glória a Deus por isso também. Observe que o versículo 1 do capítulo 2 diz que Era ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canã da Galiléia. Então, se é o terceiro dia aqui, irmão, Existe duas, pelo menos duas linhas aqui de interpretação. A primeira que é o terceiro dia do ministério de Jesus. Eu não consigo crer nisto. Mas a segunda parece ser mais aceitável. Que é o terceiro dia da festa do casamento. De casamento à festa das bodas que está acontecendo. Por quê? Porque na cultura judaica o casamento dura sete dias. Certo? Sete dias. E para ter acabado o vinho da festa, Dificilmente seria o primeiro dia. Teria que ser do meio para frente. Porque estava ali posta, irmão, seis talhas de pedra. E essas seis talhas de pedra cabia muito vinho nelas. Porque elas, em torno de 720 a 900 litros, irmão, De água ou de vinho cabiam nessas seis talhas. Então eram grandes, cabia muita coisa dentro. E para tomar, então, 720 a 900 litros de vinho, Não seria o primeiro dia. Então, ou aqui está falando diretamente do terceiro dia do casamento. Certo? Ou Jesus realizou o milagre do terceiro dia para frente. Mas vamos pensar, de acordo com essa expressão, Que é o terceiro. É bem na metade. Porque de sete, o terceiro dia, são três dias e meio. Então, se já é o terceiro, já está entrando bem certinho na metade do período. E é aí que Jesus entra em cena. Isso é importante. Agora, é importante também destacar algo. Que foi convidado. Versículo 2. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Isso é importante destacar. A palavra, o termo convidados aqui, indica algo muito forte. Indica o interesse dos noivos em que Jesus estivesse naquele lugar. Entendeu? Então, Jesus não chegou lá como quem não tinha o que fazer e foi lá. Jesus não chegou lá como poderia ir a outro lugar e resolveu não ir e foi lá. Não. Jesus foi lá porque foi convidado. Isso é importante. Porque muitos de nós nos esquecemos que Jesus, irmão, tem prazer nisto. Deus não força. Deus não chega assim e entra arrebentando tudo, não. Ele está esperando que você o convide. Que você o chame. Que você diga, vem Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Porque coisa triste é você estar num lugar, numa casa, num ambiente em que você não é bem-vindo, irmão. Isso é triste. A gente fica chateado, quer sair, quer se retirar, certo? É assim com a gente. O Cristo não é diferente, irmão. Ele está esperando ser convidado. Ele está esperando ser chamado. Interessante que no seu original convidado, Caléu, é o mesmo que solicitar. É o mesmo que dizer assim, olha, pode ser que falte alguém, mas você não pode faltar. Olha que importante isso. É o termo pra convidados. Olha o que os noivos estão dizendo quando eles convidam Jesus. E a gente lê aqui, convidado. Foi convidado. Ou seja, eles mandaram dizer pra Jesus, olha, pode ser que falte muita gente, mas você tem que estar presente. Aleluia. Glória a Deus. É assim ou não é, irmão? Com a nossa vida também. Pode ser que às vezes falte algumas coisas. Pode ser que às vezes algumas coisas a gente esperava não aconteça. Mas Jesus não pode faltar. Jesus tem que estar presente. Aleluia. Jesus tem que estar com a gente pra que as coisas tenham sentido, tenham prazer, irmão. Olha o que diz o texto. E faltando o vinho. Por quê? Não é porque ele está que não vai faltar nada, às vezes. Entende? É aqui que muitos cristãos ficam se indagando. Se Deus está, por que isso? Se Deus está comigo, se eu me preocupei em convidá-lo, em chamá-lo, em trazê-lo pra estar comigo aqui, e ele é bem-vindo aqui. Por que as faltas? Porque tem uma coisa na Bíblia, irmão, que é uma indagação muito forte. Por causa de tradução. Por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, seja sincero. Seja franco. Mas franco mesmo. Falta alguma coisa na sua vida? Muita gente não levantou, acho que não falta nada. Normalmente falta. Normalmente falta alguma coisa. Então, pra o Senhor ser teu pastor, não pode faltar nada. Porque lá diz que Ele é o Senhor e não falta nada. Ah, na minha vida não falta nada. Aí você vai ver, falta um monte de coisa. Não adianta ser... Esse tipo de maquiar as coisas não é a verdade que agrada a Deus. Então, às vezes falta, irmão. Às vezes falta os amigos. Às vezes falta a resposta que a gente esperava naquele dia. Às vezes falta alguma coisa financeira. Às vezes falta. Tem dia que até atrasa alguma coisa. Tem dia que até atrasa um boleto. Tem dia que até atrasa alguma coisa. Normalmente, irmão. Sempre está faltando. Então, olha o que diz. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas não é isso que diz. O original diz assim. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Essa palavra nada é não. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Então, irmão. Pode ser que falte as coisas. Mas Ele nunca vai faltar. A presença dEle nunca vai faltar. Então, responde por que falta. Só falta por um motivo, irmão. Para que a glória dEle seja manifestada nisto. Não, vocês não estão hoje aqui no culto, né? Eles não vieram. Não, 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 não. Irmão, é Bíblia. Eu já estou um tempo aqui. Eu não sei espregar outra coisa se não for Bíblia. Eu estou lendo o texto bíblico, certo? E eu estou profetizando pela Bíblia. Se te falta alguma coisa, é para um propósito específico. Onde Deus será glorificado. A gente tem que entender isso. Que as faltas, nem sempre é porque algo maligno, algo ruim está acontecendo. Não, irmão. Algumas faltas, irmão. É permissão. Não sei se você consegue entender isso, irmão. Mas de alguma forma, Deus permite. Para que Ele seja honrado nisto. Para que Ele seja exaltado nisto. Para que Ele seja temido nisto. Aleluia. Você está entendendo nesta tarde, irmão? Que as tuas faltas, o que te falta, não é motivo para murmuração. Para se queixar. E para dizer que Deus olha para o outro e não olha para você. Que Deus responde o outro e não responde você. Que Deus está com o outro e não está com você. Que Deus está com o irmão ou o vizinho, mas não está com você. Não é para isto as tuas faltas. É para que sejam glorificado o nome de Deus nisto. Faltou o vinho. Aí a mãe de Jesus correu para ele. Verso 4. Aí Jesus disse, mulher. Que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. A gente já sabe disso. Mas deixa eu lembrar. Quando Jesus diz mulher, Ele não está tratando ela de uma forma, assim, desrespeituosa. Não. Mulher aqui é um termo muito respeituoso na cultura judaica. Ele está dizendo, senhora. Acontece que em relação ao tempo de Deus, Maria não estava por dentro. Mas Ele sabia. Jesus está dizendo o seguinte para ela. Olha, o meu ministério terreno, eu sei a hora certa de agir. Eu sei o momento certo. Jesus está presente. Ele sabe o momento certo de entrar com a provisão, com o mover, com a transformação na nossa vida, irmão. Olha que interessante isso. Por quê? A Bíblia diz que ela entendendo, então, o que Ele falou, sai. Ela se retira. Diz aos empregados, façam tudo quanto Ele vos mandar. E a Bíblia diz que os empregados, então, ouvindo. De repente, porque, olha só. Maria fala com Jesus e ela dá as costas para Jesus e sai. E Jesus tinha acabado de falar. A minha hora ainda não chegou. Olha quanto tempo demorou para que a hora dele chegasse. Quanto tempo demorou? Só o fato dela sair de perto, Ele já disse aos empregados. Encham de água as talhas. Encham de água as talhas. Foi bastante água. De 700 a 900 litros de água naquelas talhas. E é sobre essas talhas que eu quero comentar algo importante aqui. O Espírito Santo tocou o meu coração de uma forma muito forte. Porque até aqui, tudo bem. A gente conhece a história. Já ouviu isso muitas vezes. Mas observe que estão ali postas seis talhas de pedra. Irmão, primeiro. O número seis na Bíblia representa o homem. O número seis representa o homem. Não acredito. É só ler Apocalipse 13 e 18. O próprio Deus diz que o número seis representa o homem. De fato, irmão, não é simplesmente um acontecimento. Acaso ter ali seis talhas. Tem algo que Deus vai ensinar aqui muito forte. Tem seis talhas, irmão. Seis talhas. Essas seis talhas representam o homem. O homem. Homem e mulher, todos. E olha o que acontece. Jesus diz, ainda não é chegado a minha hora. Por quê? Porque dentro daquelas talhas estava um vinho que Jesus chamou de vinho inferior. Jesus diz, tem um vinho lá dentro. Tem, mas ele é inferior. Eu já vou suprir a necessidade. Eu já vou fazer algo glorioso. Eu já vou fazer uma transformação gloriosa. Mas ainda não é chegado a minha hora. Tem que esvaziar por completo aquelas talhas. Por quê? Porque eu vou colocar vinho novo. E eu não vou colocar vinho novo em cima de um vinho inferior. Irmão, esse vinho inferior é a lei. É o que o povo vivia. É a vida velha. É a vida causada, dirigida pela lei do Antigo Testamento. Jesus está principando, começando os seus sinais. E ele está falando algo muito forte ao começar. Está dizendo algo muito claro também. O que eu tenho de novo para fazer, eu não faço em cima das coisas velhas. Eu preciso que tudo seja tirado para que eu deposite coisas novas. Interessante isso. Então, essas seis talhas representam o homem com as suas... Primeiro, estava cheio de coisas velhas. Mas aos poucos, foi se esvaziando. Isso representa, esse preenchimento, esse vinho inferior. Representa a lei, os seus costumes, seus paradigmas. E tudo o que ela criou, incapaz de purificar o homem. A lei era incapaz. A lei é incapaz. Romanos capítulo 3 diz que a lei trazia o conhecimento do pecado. Mas não tirava o pecado. Pela lei, a gente conhecia o que era pecado. Mas a lei não libertava ninguém do pecado. É isso que Jesus vem fazer. Jesus está dizendo assim, olha, conheceu o pecado, vocês já conhecem. Sabe o que eu venho fazer? Libertar vocês do pecado. São seis talhas. Aí Jesus disse assim, coloquem água. Por que ele já não disse assim, olha, coloquem água lá e a água já vai virar vinho direto. Não, não. Coloquem água. Por que água? Irmão, Efésios capítulo 5, versículo 26 diz que a água simboliza a palavra de Deus. A água simboliza a palavra, irmão. E a gente só é limpo pela palavra. Irmão, a gente só é transformado quando a palavra de Deus acha lugar no nosso coração, na nossa vida. Interessante que vem a palavra, entra a palavra e lá dentro, lá dentro daquelas talhas, a palavra é transformada, irmão. E é transformada em vinho. É assim que Deus faz com a gente. Entra a palavra e dentro da gente, irmão, passa a nascer algo novo. O vinho é o símbolo do Espírito Santo. Irmão, vem a palavra e já vem o Espírito Santo também. Tudo é transformado dentro de nós. Interessante que Jesus não transforma a água em vinho para colocar na talha. Não, naqueles potes. Observe isso. Jesus não transforma a água em vinho e daí coloca vinho nos potes. Não, não. Ele coloca água nos potes e de lá a água é transformada em vinho. Lá dentro é transformado em vinho. Está entendendo, irmão? É dentro de você que as coisas são transformadas. O Espírito põe a palavra. A palavra é injetada em você. É injetada na sua mente. É injetada na sua miséria. É injetada na sua pobreza. É injetada na sua carnalidade. E as coisas são transformadas. E de repente alguém diz, mas peraí. Isso aqui era um cara sem sentido. Não tinha mais esperança. Agora parece que está vivendo uma vida tão prazerosa. Tão gloriosa. Sim, a palavra de Deus me transformou. Aqui tem vinho novo. É vida nova. É vida nova com Deus, irmão. Observe. Eu tenho que pegar isso aqui nessa tarde. As talhas. O homem. A água. A palavra. O vinho novo que é transformado, irmão. É o Espírito Santo. Aleluia. Essa transformação de vida que acontece em interior. É o Espírito Santo. Interessante. Que alguém provou. Alguém provou aquilo que estava dentro das talhas, irmão. Alguém vai provar a tua vida também, irmão. E ao provar vão dizer, é autêntico. É o melhor. Realmente Deus fez algo glorioso. Alguém vai provar a nossa vida, pastor João. E vai dizer, realmente. Deus transformou aquele jovem. Deus transformou aquela mulher. Realmente. Olha o milagre que Deus fez com ela. Sim. É a palavra de Deus enxertada em nós. E nós somos transformados, irmão. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo? Nós estamos vivendo um ano, irmão. Estamos adentrando num ano de coisas novas na nossa vida. Estamos adentrando um ano, irmão. Começando já. Quase indo para o fim de janeiro, sim. Mas quem sabe não é só um ano. Quem sabe é um período novo. É um tempo novo na sua vida. Então tudo que é de velho na sua vida. O Espírito Santo vai dizer assim. Ainda não é a minha hora. Deixa ele deixar essas coisas velhas para lá. Porque eu não vou pôr o novo em cima do velho. Tira tudo que é velho. Aí eu ponho o novo. E alguém vai provar e dizer. Que glória na sua vida, rapaz. Que poder na sua vida. Que um céu na sua vida. Sim, é a palavra de Deus. É algo transformador que eu recebi na minha vida. Aleluia. Nós estamos sendo transformados nesses dias. Nossa mente está sendo transformada nesse dia. Observe que o vinho, irmão. A água foi transformada. O vinho lá dentro. Dentro do pote. Ninguém viu. Mas lá dentro aconteceu o milagre. Os empregados quando tiraram. Para levar para o mestre Sala. Que é o homem responsável ali pelo casamento. Quando tiraram para levar para ele. Pensavam que estavam levando, irmão. Água. E não era mais. Era vinho. Aleluia. Isso é nós, irmão. Esse é você transformado. Hã? E não vem. Não venha dizer, irmão. Que a palavra de Deus não nos transforma. Muda tudo na nossa vida. Muda tudo na nossa história. Muda tudo do nosso viver, irmão. Aleluia. Então Deus tem uma transformação para fazer. Em muita gente. Em muitos de nós. Deus tem uma transformação para fazer, irmão. E essa transformação vai acontecer dentro de você. Porque as pessoas pensam assim. Irmão. Que o recurso está fora. Não. O recurso está aí dentro. Eu preciso que Deus me dê algo. Não. Você precisa deixar que a palavra de Deus te transforme em alguma coisa preciosa. Porque, irmão. Nós queremos as coisas. Nós queremos a providência, irmão. Em vez de querer uma providência. Seja você uma providência de Deus. Seja você uma resposta de Deus. Seja você um vinho novo nestes dias, irmão. No ambiente. No meio que você vive. Oh, aleluia. Aleluia. Quantos estão entendendo esta tarde esta palavra? Ah, irmão. Nós vamos viver dias de transformação muito grande. De mudanças na nossa mente. Nosso pensamento. Nosso comportamento, irmão. A gente vai reproduzir essas coisas novas lá fora. Olha que isso é importante. Quando as talhas estavam vazias. Foi o momento que Jesus disse. Ah, vazio tudo. Agora é a minha vez. Por isso que existem momentos que os teus recursos, irmão. Parece que se esgotam. Existe momentos que o camarada, pastor, ele corre para todos os lados. E de repente, nada mais dá certo. Irmão, ele pede oração. Ele vai no banco fazer empréstimo. Ele vai no médico. Irmão, eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que existem momentos em que Deus quer transformar a nossa vida. Que todos os recursos se esgotam. E a única saída é esperar dele. Aí ele diz, pronto, chegou a minha hora. É hora de algo novo iniciar. É hora de algo novo acontecer. É hora de uma mudança radical, extraordinária. Uma mudança eterna ser iniciada na nossa vida. E é isso que está acontecendo com alguns de nós aqui, irmão. Uma mudança para a eternidade toda está sendo iniciada. Aleluia. Agora, fica em pé para nós orarmos. Então, já vamos orar. Mas eu tinha algo aqui ainda muito forte para falar. Porque a Bíblia diz que na parábola, Jesus falou assim, olha, eu não ponho vinho novo em odres velhos. Não, porque isso vai acabar estragando o odre, estragando o vinho, vai estragar tudo. O que é feito então? Eu coloco o vinho novo em odres novos. Qual é o propósito? Ambos se conservam, disse Jesus. Ambos se conservam. Então, as mudanças que Deus faz, irmão, não são mudanças, não são transformações que duram 15, 20 dias. Não, essas são mudanças de acordo com o teu emocional. Ela se emociona tanto e daí de repente toma uma decisão e aquilo dura um ano, dois anos, até não. As mudanças que Cristo faz, irmão, são mudanças para a eternidade toda. Nós vamos orar nesta tarde. Vinho novo em odres novos. Estavam postos ali seis talhas de pedra. Foram cheias de água, a palavra. Isso tudo foi transformado em vinho. Aí o mestre ali, quando provou, disse assim, mas ué, você guardaste o vinho? O bom vinho até agora? Sempre o normal, as pessoas, né? Todo casamento que eu celebrei, imagino o mestre Sala conjecturando, dizendo assim, todo casamento que eu celebrei, sempre servem primeiro, o melhor, e quando os caras já estão meio passado do ponto, entendeu, né? Estão meio passado do ponto, aí eles jogam o ruim. Aqui não, parece que eu tomei o ruim primeiro e agora o melhor. Ó, que interessante. É isso que Deus está fazendo com a gente, irmão. O melhor, irmão, está só começando na nossa vida, principal. Se Jesus, nós estamos mandando a testa, se Jesus começa, começa servindo o melhor, como é que não vai ser lá no final? Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Tem alguém esta tarde, está cansado das coisas velhas, está aqui, está dizendo, olha, eu quero viver mesmo este ano, coisas novas de Deus. Eu quero desfrutar de coisas novas. Aleluia. Chega das coisas velhas. Chega, eu já estou, fui parar no fundo do poço, numa linguagem bem brasileira, fui parar no fundo do poço, e dá tantas atitudes velhas, um ritmo velho, um pensamento velho, uma doutrina velha, um estilo de vida velho. Eu estou falando de idade. Estou falando de coisas que te impedem de desfrutar toda a provisão de Deus nesses dias. Quantos querem algo novo? Novo, o fato mesmo. Aleluia. Segure a sua mão, nós vamos orar. Aleluia. Os irmãos já vão cantar. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta tarde. Obrigado, Deus, por estar movendo aqui nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós éramos, Senhor, essas talhas vazias. Nos tornamos vazias porque utilizamos todos os nossos recursos, Senhor. E quase que passamos vergonha diante de toda a vida, Senhor. Mas o Senhor entrando a Deus fez essa transformação gloriosa na minha vida, na vida de tantos irmãos, Senhor. Que muitos de nós, nesta tarde, Senhor, sejamos tocados por esta palavra, Senhor. E que comece uma grande mudança, Senhor. Aleluia. Alguns que é chegado a Tua hora, Senhor. Que já comece essa transformação nesta tarde. Ou nesses dias próximos que nós estamos vivendo, Senhor. Nós oramos, Senhor, e clamamos a Ti nesses dias onde, ó Deus, o Espírito Santo está nos posicionando de uma forma gloriosa, Senhor. Que todos também sejam conduzidos, Senhor, para este tempo novo. E não fique ninguém para trás. Mas que todos sejam conscientizados, Senhor, de que estamos vivendo dias gloriosos e dias de desfrutarmos do melhor vinho. Dia de desfrutarmos do melhor de Deus. Da plenitude das bênçãos de Deus, Senhor. Que todos sejam tocados por Ti, Senhor. Para buscar de Ti coisas novas que são promessas Tuas. Uma vida nova. Um viver novo, Senhor. Para a Tua glória. Para o Teu louvor, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. 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 Amém.